As pequenas e médias empresas já estão com o estoque reforçado para oferecer preços mais atrativos e faturar com as vendas nas festas de fim de ano. Uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Logistas mostra que a maioria dos consumidores vai gastar mais de R$ 100 em presentes. Edivaldo tem 20 anos no ramo da moda. Para manter e até melhorar o faturamento, precisou se reinventar inúmeras vezes. Ele chegou a ter duas lojas físicas, mas com parte das vendas migrando para a internet, hoje concentra a confecção e o showroom no mesmo prédio. É claro que a gente tem ali as pessoas que preferem, são mais práticas e aí você despacha. Então hoje a gente fomenta as duas situações, a situação online e a situação física, elas se complementam. E o cliente às vezes ele pede ali no online, que a gente chama de atendimento híbrido, e vem até na loja experimentar. Então a gente precisa estar preparado ali para atender nas duas frentes. A loja e a confecção de roupa feminina contam hoje com 10 funcionários e o trabalho por aqui anda aquecido. Edivaldo espera um crescimento de 30% nas vendas de fim de ano, incluindo a Black Friday. Para a gente estabelecer a produção, a gente estabelece a meta, para a gente entender ali onde a gente quer chegar. Então a gente está extremamente tocado, chegando muita coisa, porque a nossa meta realmente esse ano é, em relação ao ano anterior, ter um crescimento. Então estamos trabalhando para isso. Na região da 44, o maior polo de moda do Centro-Oeste, o movimento começa a crescer. Sebastiana, lojista há 10 anos, vende para o atacado e varejo e começou a reforçar o estoque. A nossa expectativa é que nossas vendas aumentem agora no final do ano até 70%. Sim, estamos reforçando nosso estoque, inclusive está chegando bastante mercadoria bonita, cores lisa, vermelho, branco para o Réveillon. A coleção está muito bonita. O mês de novembro é movimentado principalmente por sacoleiros, mas com o 13º caindo na conta de muitos trabalhadores, espera-se um aumento também no varejo. E muita gente não abre mão de bater perna e experimentar os looks. Roupa para você usar nas festas de final de ano, para você dar um presente, presente amigo secreto, presente de Natal, confraternização. A gente tem bastante coisa bonita. A expectativa é que com a chegada da Black Friday, o setor da moda ganhe um fôlego ainda maior. Um levantamento feito pela Câmara de Dirigentes Logistas de Goiânia apontou que a maioria dos entrevistados, 38% deles, estão dispostos a comprar roupas e acessórios. 4 em cada 10 consumidores goianos pretendem presentear ou comprar algum item na Black Friday. Então é uma expectativa muito positiva. E depois tem o Natal também, que é uma das datas mais esperadas pelo comércio. Então, com certeza, o aumento nas vendas vai ser efetivo. Gente como o Edivaldo e a Sebastiana lutam diariamente para manter e fazer crescer o próprio negócio. Uma pesquisa feita pelo Sebrae e divulgada pela CDL Goiânia aponta que 74% das empresas abertas em Goiás são formadas por microempreendedores. O setor de comércio é o segundo maior com 27%, ficando atrás apenas do setor de serviço com 55%. Com certeza, a expectativa para o setor de moda é uma expectativa bastante positiva. Nós temos aí um setor que está inovando, que está buscando cada vez mais um posicionamento disruptivo, que vai além das barreiras, utilizando o digital. Então, essa venda atinge até consumidores que estão fora de Goiânia, fora de Goiás. E isso, com certeza, traz uma consequência que é o crescimento dos números. E isso, com certeza, traz um pouco mais 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 um Obrigado.